Olá! Procurando um bom lugar para esconder algumas coisas? Que tal um travesseiro para suas joias, um pneu sobrando para colocar seu dinheiro ou uma mala como cofre? Se você vai só dar uma saída ou quer apenas manter seguras as coisas mais importantes, tenho várias ideias sobre o que se deve ou não fazer. Vamos começar com um cômodo que nenhum ladrão dá valor, o quarto de criança. Tá vendo aquela bola de tênis? Ela pode virar um cofre secreto. É só fazer um buraco e esconder algo precioso dentro. Uma bola de futebol também funciona. Apenas deixe sair o ar e abra uma das costuras. Depois de esconder suas coisas, é só fechar novamente. Esconda suas joias ou dinheiro em um vidro dentro de um brinquedo. Muitas vezes, uma maneira fácil de colocar o frasco sem estragar o brinquedo é apenas desenroscar a cabeça. As fraldas descartáveis não utilizadas também dão um excelente cofre improvisado. Já as usadas garantirão que ninguém mais queira dar uma olhada. E se você conseguir abrir um globo, há espaço para várias coisas ali dentro. Um bloco de notas adesivas pode ser o esconderijo perfeito para algo pequeno, como um pendrive ou seu anel favorito. Primeiro remova a primeira e a última camada das páginas do bloco, que esconderão suas coisas depois. Meio bloquinho de cada cor para cada um dos seus itens será suficiente. Divida as páginas restantes em dez partes. Em seguida, desenhe os quadrados dos compartimentos do seu futuro mini cofre e recorte no meio de cada. Em seguida, cole todos os pedaços e as camadas de cima e de baixo novamente. Os ladrões raramente procuram objetos de valor no banheiro, então faça dele a sua próxima parada. Um desodorante vazio ou um recipiente de fio dental, um tubo de batom ou protetor solar, todos são ótimos esconderijos. Se a banheira for do tipo de apoio, mas com uma base, você pode manter algo valioso embaixo ou ao redor dela. Uma caixa de sabão em pó oferece outra oportunidade de fazer um mini cofre. Ou remova as cerdas da escova de cabelo e coloque o dinheiro dentro. Você pode até enrolar as notas e escondê-las dentro do suporte de papel higiênico. Divida uma esponja facial em duas partes, retire a parte de baixo, insira suas coisas e cole novamente. Coloque um pouco de base nela para ficar mais discreta. Passando para a cozinha, uma pilha de panelas e frigideiras colocadas uma em cima da outra é o esconderijo perfeito. Você pode embrulhar algumas pulseiras e colares em tecido ou em um saco plástico e colocar na pilha. Os assaltantes não terão tempo para verificar todas elas. Não se esqueça dos vidros com grãos. Coloque dinheiro ou um relógio dentro de um rolo de papel higiênico e depois enterre o rolo dentro do vidro. Ninguém irá suspeitar disso. Além disso, você pode borrifar o interior de um vidro de maionese com uma tinta creme. Tcharam! Agora sim você tem uma caixa forte! Uma caixa de cereal é um ótimo esconderijo para algo pequeno, mas valioso. Primeiro coloque suas coisas em um saco plástico e depois enterre-as entre os flocos. Para algumas coisas, você pode fazer o mesmo com legumes congelados. Coloque-as em um saco plástico bem fechado primeiro. Lembre-se de contar para sua família todos os seus esconderijos na cozinha, caso contrário, podem jogar fora o pote de maionese que está parado lá há um ano. Próxima parada, a sala de estar. Para transformar uma almofada em um eventual cofre, abra-a com cuidado, retire um pouco do enchimento e cole um saquinho macio com dinheiro ou joias dentro. Coloque o enchimento de volta e costure para esconder seu segredo. Um álbum magnético fotográfico pode ter dois papéis. Guardar as fotos da família e ocultar algum dinheiro. Coloque as cédulas por baixo das fotos. Os assaltantes não terão interesse em ver suas memórias de infância. Você também pode tentar esconder objetos nas fotos penduradas nas paredes. É possível usar um pôster descolado ou uma pintura para cobrir um armário de remédios cheio de objetos de valor. Ou comprar um porta-retratos grande com algum espaço para colocar coisas dentro. E se o que você está tentando esconder é plano, basta colocar entre o papelão e a foto, qualquer que seja o tamanho do quadro. Se tiver algumas ferramentas em casa, tente abrir a parte de trás de um relógio de parede ou de uma lareira e esconda algo pequeno dentro. A menos que o relógio pareça caro, os ladrões não prestarão atenção a ele. Pense criativamente. Para algumas coisas, até mesmo um aquário pode ser um bom esconderijo. Dá para colocar coisas no cascalho no fundo ou dentro do pequeno castelo, navio ou qualquer outra coisa em que seus peixes vivam. Se ainda tiver fitas VHS, poderá abri-las e colocar pequenos objetos de valor dentro. Este truque funciona melhor se você rotular a fita com algo como férias em família, para que ninguém suspeite de nada. Com os livros, é possível fazer um bolso para ficar entre a capa e as páginas e colocar algum dinheiro lá. Esta é uma versão sem danos de um livro cofre. Outra opção é deixar espaço em uma caixa de lenços de papel e usá-la para colocar um saquinho de algo que você não quer que outras pessoas encontrem. Pôr um de plástico entre os lenços também serve. Provavelmente existem saídas de ar em toda a sua casa, mas você consegue adicionar uma extra. Compre uma grelha de ventilação falsa especial para guardar coisas, e coloque-a o mais próximo possível do teto. Os ladrões não terão tempo para abrir todas as saídas de ar da casa, mesmo que conheçam esse truque. Se você consegue manusear uma furadeira, tente fazer um buraco na parte superior de qualquer porta. Aí, é só inserir um pequeno tubo de metal dentro dela para guardar joias ou dinheiro enrolado. Não jogue fora as latas de tinta vazias que você tem na garagem ou no depósito. Elas se tornam ótimos cofres para esconder entre as latas cheias em uma prateleira. O mesmo vale para recipientes de sabão em pó ou sacos de ração dos animais de estimação. Um saco de aspirador de pó é outro bom esconderijo. Uma impressora antiga ou uma caixa cheia de CDs também serve. Dá para colocar algo pequeno até dentro de uma lanterna. Se a sua tábua de passar tiver pernas tubulares com tampas removíveis nas extremidades, remova uma das tampas e encha a perna quase até o topo com algo inútil como toalhas de papel. Em seguida, coloque seus objetos de valor dentro. Dessa forma, será mais fácil de retirar quando você precisar. Se tiver um pneu extra para carrinho de mão, deixe sair um pouco do ar e esconda suas coisas dentro. Volte a encher depois. Caso precise de um bom local para esconder suas chaves, tente uma casinha de passarinhos vazia com uma caixa dentro ou o espaço abaixo do telhado de uma casinha de cachorro. Para proteger suas senhas e outros dados importantes, salvem uma pasta entre muitos outros arquivos. Atribua um nome enganador como resultados dos exames oftalmológicos. As chances são de que ninguém veja. No seu quarto, você pode desprender um pedaço de cabeceira da cama e colocar dentro sua pulseira favorita ou talvez um pendrive. Cortinas grossas e escuras também podem servir como um cofre seguro. Costure um bolso nas costas delas usando uma linha da mesma cor. Isso serve para colocar algo leve e não muito volumoso. Se você tem em seu armário sapatos que não usa tanto, pode colocar um pouco de dinheiro embaixo da abertura deles. No entanto, existem alguns esconderijos que todos, incluindo ladrões, conhecem muito bem e geralmente seu quarto é uma área bastante complicada, mas não para eles. Os malandros certamente irão olhar embaixo do colchão ou da cama, na gaveta de roupas íntimas e no roupeiro. Eles sabem que as mulheres gostam de manter seus objetos de valor em suas bolsas extras. Eles também podem facilmente levar uma bolsa para vendê-la online e ficar com o que está dentro. E ainda checarão os bolsos de suas roupas e passarão pelas caixas de sapatos, na esperança de encontrar uma delas cheia de coisas valiosas. Todas as gavetas da escrivaninha também são proibidas. Elas são o local mais óbvio para guardar documentos importantes e dinheiro. Assim como uma caixa de joias, um cofre portátil ou um gaveteiro com sofisticados mecanismos de fechamento, os ladrões pegam e levam a coisa toda com eles e tentam abrir mais tarde, quando tiverem todo o tempo de que precisam. Bandidos também sabem que as pessoas gostam de esconder coisas em vasos vazios, mas se você adicionar algumas flores ou outros elementos decorativos, não será tão óbvio. Se você esconder suas coisas por toda a casa e tiver uma memória ruim como a minha, convém fazer um mapa de todos os locais e colocá-lo em um dos pontos em que definitivamente não esquecerá. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais e que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.